Oi galera, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo, gente, o vídeo hoje é improvisado, eu não ia nem gravar ele, acabei de chegar de um almoço em família, então assim, vai ser um bate-papo mesmo de usados da semana, vou comentar com vocês tudo que eu usei essa semana, perfume, hidratante, também vou compartilhar umas dicas de skincare, de produtos novos, que eu comprei assim, já tô amando, mas eu vou começar pro vídeo não ficar muito longo, esse vídeo vai meio que quase que em tempo real, agora é 4 horas e eu pretendo liberar ele às 18. Bom, gente, de hidratante, o que eu usei essa semana? Eu usei esse daqui, da Victoria's Secret, que é o Velvet Petals, nada novo sob o sol, que eu tô usando ele há muito tempo, um hidratante maravilhoso, bem levinho, que tem a função mais de perfumar a pele, ele não hidrata muito não. Então, usei esse daqui, porque esse daqui tá na função de acabar, tô na função de acabar com ele, que é o Elize Nui, gente, esse hidratante é maravilhoso, é o meu favorito de oboticário, dessa linha de acetinados, muito docinho, ele já tá quase acabando, dá até pra ver o fundinho do pote, e eu tô na missão real de acabar com ele, porque eu tenho muito hidratante aqui, eu preciso terminar, e usei esse óleo, esse rosa selvagem aqui, que eu comprei já tem um tempo, mas é mais pra potencializar a hidratação, porque assim, ah, vejo o poder de clareamento que ele tem, né, ele tem rosa mosqueta e vários outros óleos, sementes de uva, se eu não me engano, não vejo função clareadora. Gente, eu tô mexendo vocês, deixa eu afastar um pouco a mesa, que aí vocês não ficam balançando. Não vejo uma função muito clareadora, até porque eu nem uso pra isso, eu uso mais pra potencializar o hidratante, então geralmente o que eu faço, que é o que eu fiz, né, eu coloco um pouquinho desse daqui na mão, dou umas borrifadas desse daqui, porque ele tem o pumpzinho, isso aqui pra mim é maravilhoso, gente, porque acho que facilita muito a vida. Aí eu dou uns pumpzinhos aqui no hidratante, espalho e passo no corpo, gente, eu amo, amo usar dessa forma, então usei esse daqui essa semana, e de hidratante foi só. Bom, aí o que temos de perfume? Também não tem muita coisa, gente, por isso que eu vou até dar umas dicas de skincare no final, porque senão o vídeo ia ficar muito curtinho, eu não ia nem gravar, né, falei pra vocês, mas eu queria bater esse papo com vocês, sentar aqui um pouquinho e pronto, porque tô com saudade. Bom, de perfume essa semana usei, continuei usando o Good Girl Leger, de Carolina Herrera, que é o meu favorito, tá fazendo friozinho, então gosto bastante de usar ele, ele é um doce bem cremoso, sensual, fixa demais na minha pele, então gosto de usar, e usei pra ir trabalhar mesmo, aí eu aplico pouco, sabe, não fico exagerando nas borrifadas. Usei esse daqui da Ciclo, gente, o Laluna, maravilhoso, eu já tinha o Body Splash desse perfume aqui, eu não tinha o perfume ainda, e aí eu ganhei o perfume, e usei essa semana, e aproveitando que eu mostrei ele, ele é contra tipo desse daqui, ó, do Lanuitressor de Lancome, pra quem quiser saber, pra quem gosta também, gente, muito parecido, o da Ciclo, ele tem uma saída bem alcoólica, tá, não vou mentir pra vocês, não, você sente bastante o álcool, porém, depois quando seca, a gente fica maravilhoso e muito parecido com esse, e aí o que eu faço, geralmente o que eu gosto de fazer, eu dou umas borrifadas, dá a inspiração, né, que é o Lanuitressor, e depois eu finalizo com esse daqui, aí eu tomo banho, e aí, gente, o cheiro fica a noite toda, então, assim, amo fazer essa misturinha, e é muito parecido real, tá, então se você quiser aí um baratinho pra poder fazer, né, esse combinho, pra não gastar só o importado, vai nesse daqui, que ele é maravilhoso, gente, ele vem nessa latinha aqui, ó, mara, amo essa lata, nem joguei fora, né, vocês estão vendo, e geralmente nos últimos, nas minhas últimas compras e recebidos de perfume, eu acabo jogando a embalagem tudo fora, mas desse daqui eu não joguei, porque eu gosto dessa latinha, e aí serve pra você guardar outras coisas aqui dentro, ela é acolchoadinha assim, ó, mas você pode tirar, eu amo, gente, amo essa latinha, dá pra você guardar várias outras tranqueirinhas aqui, e fica uma tranqueirinha organizada, então fica a dica pra você, e ele não é caro, tá, eu acho que esse perfume varia entre, sei lá, 60 e 80 reais, pegar numa boa promoção, você consegue pagar mais barato e vale muito a pena, tá, tem um ótimo desempenho na minha pele, e o cheiro é muito parecido, a fragrância é muito parecida, bom, de perfume de natura, eu usei esse daqui, gente, extremamente confortável, que é o Lua, esse daqui foi uma edição limitada, né, porque esse perfume eu acho que ele é bem antiguinho, e aí ele voltou, e agora eu não sei se ele ainda tá sendo vendido, inclusive comentem aqui embaixo, um cheiro extremamente confortável de limpeza, de banho tomado, eu usei depois do banho, até o André chegou em casa esse dia e falou assim, nossa, como você tá perfumado, e eu tava usando ele, gente, uma delícia, não fixa muito, mas é extremamente confortável, eu gosto de usar ele com essa proposta, tipo, de ser um pós-banho, amo, na roupa ele fixa até um pouquinho mais, tá, mas assim, gente, que cheiro gostoso, muito, muito, muito gostoso, não sei nem porque que Dona Natura descontinua essas belezinhas, gente, juro pra vocês, não sei, não entendo, de perfume, usei o meu Luna Absoluta, gente, Luna Absoluta agora, também é ótimo, um perfume doce, envolvente, sensual, com finalzinho amadeirado, maravilhoso, de mulherão, sabe, gosto muito desse perfume, inclusive, se você quiser comprar algum produto Natura, já vou deixar aqui passando na tela o contato da Carol, contato não, nosso cupom de desconto da Carol, o Instagram dela e como você faz pra achar ela lá no Espaço da Natura. O link tá aqui embaixo, é só clicar e você vai direto pro site da Natura, lá você escolhe a sua consultora e é a Aninha Cardoso, tudo junto, vai aparecer a foto dela, você clica, seleciona, e aí você já garante os melhores preços na Natura, tá, gente? Nós temos cupom de desconto ativo, que eu vou deixar aqui passando na tela, se eu não me engano, é parfum, vou deixar aqui pra vocês, tá? De perfume, gente, eu usei, que mais? Ah, esse aqui, meu amado Rosa da Macena, gente, que perfume maravilhoso, chique, elegante, ao mesmo tempo delicado, ai, suave, gente, esse perfume é maravilhoso, amo, amo também na proposta de ser pós-banho, de ficar em casa, aquele cheiro chique, elegante, mas assim, ao mesmo tempo, delicado, de princesa, gente, eu amo essa fragrância, cheiro de rosa, rosa pura. Nossa, maravilhoso, quem gosta dessa vibe de perfumes aqui, essa daqui, tem certeza que você vai amar, gente. E aí, deixa eu já compartilhar com vocês, que eu tô super ansiosa pra Black Friday desse ano da Granado, porque, com certeza, eu vou fazer backup do meu Tonka, que já tá chegando na metade, eu não consigo ficar sem aquele perfume, eu nem sei, eu nem lembro se tem essa versão grandona do Tonka. Se tiver, eu vou comprar esse ano, porque, assim, maravilhoso. E quero conhecer outras marcas também, vocês já me deixaram vários comentários em vídeos que aparecem em perfumes da Granado, e aí eu já tô curiosa pra saber, né, pra conhecer outras fragrâncias. Dona Granado podia enviar, né? Mas, assim, com certeza eu vou comprar alguma coisa nova na Black Friday desse ano, que, assim, arrasa. Esse perfume aqui mesmo, olha, gente, eu acho que tem 150ml ou 200ml, 300ml aqui, eu paguei ano passado, acho que foi 90 reais, então, assim, na Black Friday vale muito a pena. O preço normal desse daqui grandão, acho que é 300 reais, 200 e alguma coisa, na Black Friday a gente sai quase de graça, quase, tá? Não é de graça, não. Mas eu amo, então esse ano, com certeza, eu vou comprar bastante coisa. E aí, pra finalizar, Body Splash, gente, eu não usei nenhum essa semana. Eu usei esses perfumes que eu falei pra vocês, que tem essa vibe de pós-banho, na função de Body Splash. Essa semana eu fui bem preguiçosa, viu? Confesso pra vocês, não usei muita coisa, não. Repeti bastante perfume. Esse daqui, por exemplo, eu usei várias vezes, ele e o da Ciclo. Usei esse daqui pra ir trabalhar, que é o Luna Absoluta. E usei o Good Girl pra ir trabalhar também, gente. Então, eu meio que fui mesclando essas fragrâncias de dia pra dia. E pós-banho, eu usei demais o Lua, tanto é que ele desceu bastante, ó. E usei esse daqui também como pós-banho, que é o Poema da Água de Cheiro. E esse daqui que me mandou foi a Lady, eu vou deixar o contato dela passando aqui na tela pra vocês também. Falando que conheceu ela através do canal, vocês ganham desconto. Nossa! Esse daqui, gente, resume completamente o conforto em fragrância. Tipo, pós-banho mesmo, sabe? Então, usei demais. Esse daqui eu acho que logo, logo ele tá chegando da metade, gente, porque eu tô usando muito. E o frasco, ele é muito lindo. Vocês me disseram que ele parece com um frasco de Dolce & Gabbana, se eu não me engano. Parece, não, que ele é quase a cópia. Mas eu esqueci o nome do perfume e eu acho que eu nunca fiz esse perfume também. Pelo menos não me lembro. E é isso, gente. De usar os da semana foi isso. Eu falei que fui bem preguiçosa, gente. Essa semana... Eu não tava muito na função de usar coisa diferente, não. Confesso pra vocês. Porque, ultimamente, eu tô focando demais em cuidados com a pele. E aí, quando eu termino do banho, eu já termino no banho passando a minha rotina de skincare na cabeça. Daí eu já sento aqui, já faço minha rotina de skincare. E o que tá aqui, eu vou usando. Eu preciso até mesclar mais a minha bandejinha de perfumes. Né? Pra poder usar coisas diferentes e trazer aqui em vídeo pra vocês. Mas, enfim. Vou mostrar dois produtos que eu comprei na Natura. E foi comprinha mesmo, tá? Inclusive, utilizei nosso cupom de desconto. Valeu muito, muito a pena. Por isso que eu falo, gente, cupom de desconto é pra ajudar vocês. Quando vocês querem comprar alguma coisa, quando vocês verem alguma coisa no site da Natura, já utilizo o cupom de desconto porque ajuda demais. Esses produtos aqui, um custava, acho que, 170 reais e o outro custava 130. Num eu paguei 70 e no outro eu paguei 90. Acho que foi isso. Saiu muito barato. Utilizei nosso cupom de desconto. Utilizei o espaço da Carol, que daí já tem um descontinho a mais. Então, vale a pena, tá? Fica a dica. O que eu comprei, gente? Dois produtos de skincare e da linha Kronos. Eu peguei... Deixa eu agora. Vamos conversar. Eu quero... Não vou falar que eu queria, porque eu ainda quero um óleo da Lancome. O Abel Royale. Uma coisa assim, eu acho que é da Lancome. Não tenho certeza. Mas é um óleo riquíssimo. Ele tem partículas de... Como se fossem partículas de ouro dentro. E é um óleo mesmo, textura de óleo, pra você passar no rosto. E ele incentiva a produção de colágeno, ele dá firmeza pra pele, dá aquele vício bonito. E a gente, eu tô apaixonada nesse óleo. Assim, só de ver propaganda. Só que é um óleo extremamente caro. Eu acho que 15ml desse óleo, o menorzinho, custa 300 e alguma coisa. É claro que às vezes tem promoção que a gente consegue poupar mais. E assim, é meu sonho de consumo esse óleo. Só que eu tenho um problema. Minha pele já é oleosa e ela tem tendência à acne. Principalmente quando eu tô na TPM. E aí eu ouvi vários comentários falando que se você tiver tendência à acne, não compensa comprar. Porque ele pode, né, surgir mais acne, enfim. E aí eu pensei comigo. Eu vou pagar 300 reais num óleo que talvez eu não vá usar. Ou que eu não vou conseguir encaixar na minha rotina. Ou que eu não vou gostar da textura, enfim. E eu sei que é um óleo bem líquido, sabe? Ele não pesa muito no rosto, mas eu fiquei com medo. Aí, né, nas minhas pesquisas e vídeos passando, enfim. Atrás desse óleo, eu vi um comentário falando que tinha um da Natura. Que tinha a mesma proposta. Eu não vou falar que tem a mesma tecnologia, porque eu sei que não tem. Mas assim, tem uma ótima qualidade também. E eu falei, ah, quer saber? Eu acho que eu vou comprar esse da Natura. Se eu conseguir encaixar ele na minha rotina. E se eu gostar do resultado, da proposta, de como eu utilizo, eu vou comprar esse mais caro. É a Belle Royale. Eu só não sei a Belle, a Belle, a Belle Royale. Uma coisa assim. Eu só não sei a marca. Eu acho que é da Lancome. Eu acho que é da Lancome. Aí eu peguei esse daqui da Natura. Que é da linha Cronos, como eu falei pra vocês. E é o Concentrado Revitalizante. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. Esse daqui, o preço normal dele, eu acho que era R$120. Eu paguei R$70,00, utilizando o nosso cupom e no site da Carol, tá? No espaço da Carol. E ele é um olhinho, ó. Ele é de vidro. Ele é assim. É um óleo bem líquido. Sabe? Bem aguadinho. Não é um óleo muito pesado. Ele tem o conta-gotas. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó. Ele é muito líquido, tá? Não pesa de maneira nenhuma. E eu comprei, gente. Assim. Eu já tô amando. Já tô amando demais. Eu confesso pra vocês que tem dia que eu fico com preguiça de fazer skincare, tá? Não é todo dia que eu tô muito animada pra fazer, não. E aí, o que eu faço? Eu só lavo meu rosto no banho, venho aqui e passo esse óleo, gente. Pra mim, já é, assim, maravilhoso. E o que esse óleo promete? Ele promete, cadê a versão portuguesa aqui, ó. Recupera a vitalidade e a radiância da pele estressada pelas agressões diárias, tá? Ele tem vários ativos aqui. Diz que é um concentrado intensivo que atua nos oito principais mecanismos da pele, responsáveis pela proteção e reparação dos danos causados pelas agressões diárias e estímulos de defesa naturais. Este produto contém 8% total de ativos, dois ativos da biodiversidade brasileira, oito mecanismos de ações diferentes e três tecnologias com patentes requeridas. Eu não consegui achar muitos vídeos explicando a função dos ativos e o que que traz pra pele, mas, no geral, pelo que eu entendi, ele literalmente revitaliza a pele, ele deixa aquele glow, aquele iluminado bonito de pele cuidada, pele tratada, pele saudável. Ele acalma a pele, então, pra quem tem a pele aí mais... Uma pele mais ressecada, ele vai ajudar, tá? E assim, gente, eu tô amando. Ele tem um cheirinho de lavanda que traz essa sensação de acalmar a pele. E como eu falei pra vocês, ele é bem líquido, não pesa, e quando você espalha, gente, o toque, a maciez, o viço bonito que deixa a pele. Também tem essa ação de estimular o colágeno, de dar firmeza pra pele. Eu confesso pra vocês que eu tô amando. E assim, com certeza eu vou comprar o da Lancome. Eu acho que é Lancome, gente, mas com certeza eu vou comprar a versão mais cara, vamos dizer assim, porque eu tô amando. E três, quatro gotinhas já dá pra você espalhar no rosto todo. Gente, é surreal. Surreal. A ação desse produto na pele. Eu tô apaixonada. Então, comprei. E assim, favoritaço. E tô usando também, comprei junto, esse daqui, também da linha Cronos. Ai, focou. Esse daqui é um serum, tá? E esse daqui eu já usei há muito tempo atrás, porque a Carol já tinha me mandado, então eu já sabia que eu ia amar. É um serum intensivo, lifting e firmeza. Ele vem também nessa embalagem aqui, ó. As embalagens da Natura são assim, milionárias, né? De vidrinho. Tem um cheirinho gostosinho, tá bem suave. Não é muito perfumado, não. O óleo tem muito cheiro de lavanda, tá? Esse daqui é perfumadinho, mas não é muito forte. E esse daqui é um serum intensivo, como eu falei pra vocês. Lifting, firmeza, rosto e pescoço. Tem jatobama, estripulopeptídeo. 30 ml, é um serum firmador. E é lifting, gente. Tem aquela função de dar uma esticadinha na pele, é tratamento, você tem que usar. Mas assim, eu gosto da hidratação que lhe dá. Geralmente, o que eu faço? Eu aplico esse daqui, depois eu venho com esse em cima. Quando eu faço uma rotina mais completa, que eu utilizo tônico e outros produtos, aí, geralmente, eu utilizo o tônico e depois esse daqui. Já vem em cima do tônico, né? Pra dar aquela secadinha. Depois eu acabo passando algum outro hidratante. Por exemplo, esse daqui, da Radalabo, que eu comprei também e tô amando. Gente, assim... Tô cuidando da pele, entendeu? Cheguei nessa fase, tô viciada nessa etapa de cuidado. Então, assim, tô amando, tô usando demais. Esse daqui vem até com uma bula dentro, ó. Que é super difícil de colocar aqui dentro, mas enfim. Gente, recomendo, tá? Se você quer aí produto bom, produto nacional e que traz resultado, esses dois daqui eu garanto pra vocês que vocês vão gostar. Não senti que esse óleo me deu acne, tá? Se alguém quiser saber, não senti que deu acne. Gente, é como se fosse um contato com a pele. E é pouco, tá? Você não vai se banhar nesse óleo, esse besuntar. Mas no contato com a pele, o pouquinho que você passa, ele meio que desaparece. A pele já absorve. Então, não fica oleoso, não fica nada. É claro que você sente, né? A textura ali oleosa do produto no rosto, mas não incomoda. E eu tenho pele oleosa, então eu posso falar pra vocês, tá? Não me incomodou em nada. E é isso. Esses foram os usados da semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá corrido por aqui, gente. Fazer conteúdo pra vocês tá corrido, mas eu tô tentando, tá? Não desaparecer completamente. Pelo menos dois vídeos por semana eu vou tentar postar. Mas ultimamente tá bem complicado, tá? Tô no grupo de promoções do WhatsApp praticamente todos os dias. Então, se você quiser falar comigo, se você quiser ver se eu tô bem, eu tô por lá. Vou deixar o link do grupo aqui pra vocês. Vou deixar o link de todas as parceiras aqui também. Se você quiser marroga, minatura, enfim. Tá tudo aqui embaixo. E é isso, gente. Que tenhamos uma ótima semana abençoada, iluminada, maravilhosa, cheia de felicidade, risada e prosperidade. Enfim, uma semana perfeita. E nos vemos aí no meio da semana, que tem muita novidade pra mostrar pra vocês também. Vai sair vídeo de recebidos, tem perfumes novos na coleção. Vou compartilhar com vocês. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!